Apesar de estarmos vivendo em uma época em que os jogos ficam cada vez mais realistas, ainda existe uma grande parcela de jogadores, sejam eles jovens ou veteranos, que preferem jogos mais simples e casuais. Sendo assim, continuando com a nossa série Vale a Pena Jogar, falaremos sobre um dos jogos que mais fizeram sucesso no ano de 2020, o querido Fall Guys. Para quem não conhece, Fall Guys é um party game multiplayer com até 60 jogadores simultâneos online, no qual todos devem participar de provas diversas, como loucas corridas com obstáculos, até que sobre apenas um vencedor no final. Tudo com a maior vibe, Olimpíadas do Faustão. Ok, essa fica para os idosos que nos assistem, mas não deixa de ser um game super divertido e dependente da idade do jogador. Mais uma vez, tenho o prazer de trazer nossa grande amiga e especialista, Pathy. Olá, meus xixus! Aqui é a Pathy Cakes, streamer na Twitch e cosplayer. Muitos dos meus seguidores mais antigos me conhecem por jogar Fall Guys. Normalmente, montamos lobbies com o chat nas quartas-feiras. Tenho cerca de 250 horas de gameplay e será um prazer dar minha opinião e compartilhar as minhas experiências sobre o game com o pessoal do canal. Caso curta uma boa gameplay de Fall Guys, recomendamos demais que siga as redes sociais da Pathy, que estarão fixadas no primeiro comentário do vídeo. É importante frisar que os pontos positivos e negativos aqui abordados são opiniões e poderações nossas sobre o jogo, e as mesmas não devem ser consideradas como verdades absolutas. Recomendamos a quem nos assiste que tire suas próprias conclusões e compartilhe sua opinião conosco nos comentários. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber sempre as atualizações. E, principalmente, deixe seu like. Com ele, podemos atingir mais pessoas que, assim como você, têm interesse nesse tipo de conteúdo. Se você caiu de paraquedas, eu sou o PG Player 1 e você está na Paradoxal Games. Agora, sem mais enrolação, vamos para o próximo P em Dica! Fall Guys é um jogo do segmento Barahoyale, mas oferece uma experiência muito diferente do que se vê por aí dentro do gênero. Para se destacar no meio de tantos outros, a Mediatone criou uma disputa em que, mesmo sem vencer, você se diverte pra caramba vendo os guys caindo, voando, feitos jujubas. Nas palavras dos desenvolvedores, Fall Guys é um pandemônio online. Eu, particularmente, fiquei viciada em terminar as provas, puxar caudas e descolar skins novas. É muito bom jogar um game no qual você não precisa ser o melhor, ou até mesmo trair radar para se divertir um pouco. É muito bom ter um game que nos lembra que o real propósito dos jogos é se divertir. Sabemos que a nossa rotina está cada vez mais acelerada. E se você trabalha ou tem um filho, o tempo fica ainda mais apertado, não é mesmo? Um dos pontos extremamente positivos de Fall Guys é que, diferente de outros games, você consegue jogar várias partidas dentro de um intervalo de uma hora, por exemplo. Isso torna a experiência mais casual, divertida e menos monótona e estressante. Enquanto em outros tipos de games, uma única partida duraria uma hora ou até mais do que isso. Diferente de outros jogos, Fall Guys não restringe sua diversão a uma faixa etária, já que o game é sem dúvidas para todas as idades, como já comentamos anteriormente. O caos do jogo o torna extremamente divertido, mesmo para os mais desengonçados dos players. Mesmo perdendo um round, podemos garantir que você ainda vai dar boas risadas. E como a prática leva a perfeição, em pouco tempo você já é capaz de conseguir muitas coroas. Eu passaria horas aqui falando sobre a variedade de outfits que esse game disponibiliza, o que é algo maravilhoso. Além da variedade, o jogo também dá a liberdade de misturar partes de cima e de baixo de diferentes skins, o que acaba criando um circo de aberrações estranhamente hilário em cada partida. Vocês não imaginam o quanto é engraçado ver as combinações de skins que a galera faz dentro do game. Haja criatividade, hein? Uma atualização recente passou a disponibilizar pequenas metas diárias que dão moedas extras por cumpri-las. Nada muito difícil, o que disponibiliza a todos, mesmo que não seja tão habilidoso, ter coins para comprar skins e personalizar seus feijãozinhos. Ponto extremamente positivo para quem não quer gastar dinheiro e ficar estiloso. Além do que, há comprovado que desafios diários dão sobrevida maior para games online, já que estimula o seu público a estar sempre alugado no jogo. Fico muito feliz que a tendência de misturar franquias de jogos e filmes tenha vindo para ficar. E obviamente com Fall Guys não poderia ser diferente. Dentro de todos os pontos positivos, ao meu ver, esse é o meu favorito, já que posso jogar com personagens icônicos sem sair do game. Olha que maravilha! Para vocês terem uma ideia, até o momento já tivemos vários crossovers. Among Us, Cuphead, Shovel Knight, Doom, Godzilla e até a personagem da Disney nessa brincadeira. Eu mesmo estou super ansiosa para pegar a skin do Gênio da Lâmpada, que é a última skin do final dessa season. Outro recurso que muitos jogos vêm adotando é o passe mensal, ou passe de batalha. Geralmente, os games cobram valor ou fornecem dois tipos de passes. Um pago, com recompensas legais, e outro de graça, com recompensas meia boca. Mas se eu te falar que o passe de batalha de Fall Guys é free, totalmente 0,800, Você acreditaria? Pois é, o passe de batalha do Fall Guys em todas as temporadas é sempre de graça. Dá para acreditar? Não tem nem muito o que falar. Afinal, qual outro game te dá um passe completo de graça toda a season nova? Já é uma super razão para amar o game. Esse ponto é autoexplicativo, então não iremos demorar muito por aqui. Como se não fosse suficiente dar um passe de graça, o game deixa bem fácil conseguir conquistar moedas internas, chamadas de kudos. Elas podem ser usadas para comprar mais skins e customização para o seu guy na lojinha. Apesar de cada love precisar de 60 jogadores para iniciar, é impressionante a velocidade com que se inicia uma partida. Comparando com games FPS, onde são apenas dois times de cinco jogadores, às vezes temos que esperar cerca de 10 minutos para achar uma partida. Fall Guys surpreende muito nesse quesito. Esse ponto é bem interessante, já que devido a essa velocidade, podemos jogar mais partidas em ainda menos tempos. Só vantagem, né? Apesar de termos bastante pontos positivos, Fall Guys possui alguns pontos negativos que acabam tirando um pouco da imersão e da diversão do game. Lembrando que esses pontos negativos são opiniões minhas e da Pathy. Então deixe nos comentários se você concorda conosco ou tem algum outro ponto negativo que esquecemos. Guys, é impossível. Eu repito, simplesmente impossível fazer amigos dentro do Fall Guys. Se você não tem seus amigos particulares que já jogam um game, sua diversão será apenas solo, já que o game não te dá nenhuma possibilidade de fazer amizades, ou sequer deixa adicionar alguém que jogou com você no último round. Acreditamos que seria tão fácil adicionar um mecanismo de adição de amigos, que iria aumentar ainda mais a imersão dentro do game, além de ser um potencializador para fazer novas amizades virtuais. Bola fora, hein? Posso jogar com meus amigos? Poder até pode, já que Fall Guys possui crossplay entre diferentes plataformas, mas não será possível buscar um lobby juntos, a não ser que estejam na mesma plataforma. Confuso, não? Mas é isso mesmo. Se você joga no PC e seu amigo no PS4, vocês não conseguirão buscar partidas juntos, embora corra o risco de se esbarrarem por aí. Que mancada em Midiatonic. Esse é o maior motivo de rage e ódio para qualquer pessoa que já tenha entrado numa fase de tail tag. Meu. Senhor. Amado. Acredito que talvez os servidores tenham dificuldade em lidar com a grande quantidade de jogadores simultâneos. Exemplo. Em fase que você precisa segurar o seu oponente para roubar a cauda ou infectá-lo para ganhar, acontece muito de você estar grudado no adversário e não conseguir tocá-lo de fato. E por outro lado, alguém que aparenta estar bem longe de você, às vezes consegue te pegar e ganhar a partida. É bizarro. Mas, jogando com alguns amigos, eu pude visualizar que com a minha tela mostram a distância completamente diferente dos outros, deixando bem clara que há uma desincronização absurda. Tudo bem. Sabemos que seria inviável ter um canal aberto para 60 jogadores, pois tornaria tudo uma verdadeira feira. Mas por que não há um sistema de comunicação com um canal único para o seu time? É verdade que quando estamos jogando com amigos, usamos o Discord. Mas não custa nada ter um canal de comunicação para falarmos com membros da sua equipe, que são aleatórios. Parece que não querem mesmo que haja interação entre os jogadores. Esperamos que tenha gostado do vídeo e não se esqueça de conferir as redes sociais da Pathy, que estarão fixadas nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo P em Dica!